Na noite passada, quando se encontrava no interior de um bar no Jardim Universo na rua Joaquim Moleirinho, um homem ainda não identificado foi brutalmente agredido por seis indivíduos que lhe roubaram os documentos e a carteira, contendo 600 reais. Ela refere que foi agredido por seis pessoas e no momento que o SAMU chegou, o bombeiro chegou também, encontramos a vítima aí, possivelmente com um trauma craniano e o quadro é grave. Um amigo da vítima que passava pelo local viu a agressão, parou o carro para ajudá-lo, mas foi obrigado a fugir em desabalada carreira ou velocidade para não ser surrado também. Na fuga, os agressores arremessaram pedras contra seu veículo, quebrando um dos vidros, mas antes furtaram o painel de controle do som. Cheguei pouco disso, o cara já correu atrás me dando pedrada, morre em mim, eu corri, deixei o carro aberto, depois eu voltei, porque eu voltei em Caranês, né? Só que eles estavam em seis, depois ficou só três. Eu voltei em Caranês, estava batendo um rapaz demais no chão aqui, né? Eu vim, eles pegaram e correu, depois voltou, porque eu vim com as pedras na mão também. Correram, pegou e veio em cima de novo, peguei e joguei a bicicleta em cima deles, lá para acudir o rapaz no chão aqui, mas aí acabando, quebrou o ouvido no meu carro ainda, né? Poucas informações foram repassadas para a equipe policial e essas informações serão repassadas para a Polícia Civil, para a abertura de inquérito, mas infelizmente a gente registra aí um caso grave contra uma pessoa que foi gerado por uma banalidade.